David Sacks Você está curtindo o Wilton Pinheiro E o ritmo de seresta Pra se apaixonar Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chamam por mim Acredito Acredito A paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Em ritmo de seresta Wilton Pinheiro Volume 8 Estúdio Trilhas Records O caminho do sucesso Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chamam por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido Que você não me ame Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido Que em teus sonhos não chamam por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Teu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Vai Segura que vai Que você ame E vai Que você ame Obrigado.